Ganhei um bonsai de presente, o que fazer? Nesse vídeo eu quero passar algumas dicas para você que ganhou um bonsai de presente e ainda não sabe direito como cuidar dele. Então quer acompanhar, quer saber um pouquinho mais, então segue no vídeo. Paz amigos, tudo bem? Meu nome é Michel Vivian e você está no canal SC Bonsai Terapia. E nesse vídeo, bem rápido, eu quero passar algumas dicas para você que acabou de adquirir um bonsai ou acabou de ganhar um bonsai de presente. Quero passar algumas dicas para que você consiga manter ele vivo. Infelizmente, a maioria das pessoas que ganham um bonsai acabam deixando ele morrer. E normalmente é por cuidados básicos. Muitas pessoas pensam que é difícil cuidar de um bonsai, mas na verdade é fácil. O que você tem que ter é disciplina para esses cuidados básicos que eu vou passar para você agora. Beleza? Vamos conferir então? Primeiro cuidado básico. Não deixe o seu bonsai dentro de casa, dentro do apartamento ou dentro do escritório. O bonsai é uma planta, é uma árvore e precisa ficar exposta ao sol. Então nós precisamos deixar o bonsai em um local que pegue sol, que pegue chuva, que pegue vento. É uma planta. Nós precisamos deixar esse bonsai no clima. Então o primeiro erro que muitas pessoas cometem quando ganham um bonsai, deixam dentro de casa ou levam para o escritório. Então, pessoal, não façam isso. Deixem o bonsai de vocês no sol. Beleza? Outra dica importante para vocês manterem o seu bonsai saudável. Dicas iniciantes para você que ganha um bonsai. Deixa eu olhar minha colinha aí. Água. Pessoal, atenção com a água. Não existe uma recomendação padrão para rega no bonsai. Uma vez por dia, duas vezes por dia, dia sim, dia não. Nós precisamos estar atentos com o nosso bonsai. Bonsais com um vaso mais pequeno, como é o caso desse aqui, acabam pedindo água um pouco antes do que bonsais que possuem um vaso um pouco maior. Então, não vai existir uma regra. Eu, particularmente, gosto de seguir um padrão da seguinte forma. Primavera e verão, eu gosto de regar duas vezes por dia. Outono e inverno, normalmente eu rego uma vez por dia. Mas isso não é regra, tá? É só um padrão que eu adotei. Mas em alguns momentos nós temos que regar três vezes ao dia. Em alguns outros momentos nós temos que regar dia sim, dia não. Nós temos que acompanhar. Se o substrato está molhado, não precisa regar. Se você já regou duas vezes e mesmo assim a planta está pedindo água, então regue uma terceira vez. Mas é bem importante que estejamos atentos. Mesmo dia, mesmo sol, mesmo local, talvez a mesma espécie de planta, uma vai pedir água e outra não. Aí você dá água para aquela aqui que pede. E como ela pede água? Normalmente ela baixa, baixa um pouco os brotinhos e as folhinhas e acaba ficando um pouco murcha. Aí você sabe que ela está sofrendo por falta de água. Beleza? Outra dica para você que está iniciando a arte de bonsai e que ganhou um bonsai. Sol todos os dias. Como eu disse para vocês antes, não deixem dentro de casa. Deixem exposto no sol. Algumas plantas, algumas espécies até conseguem sobreviver a meia sombra ou com três horas de sol por dia. Mas eu particularmente prefiro e recomendo que você deixe pelo menos seis horas no sol. Então precisa pegar bastante sol para que ela consiga ter... Ela fica muito mais viva. As folhas ficam menores também. Ela fica mais verde. Então quanto mais sol, melhor. Na minha opinião. Eu compartilho essa opinião com vocês. Outra dica para vocês que estão iniciando e ganharam bonsai de presente. Utilizem defensores contra pragas. Existem inúmeras pragas que podem atacar o teu bonsai. Cochonilha, pulgão, formigas, lagartas e entre outras. E é importante que você esteja atento. Sempre verificando como é que está o teu bonsai. Se você ver que talvez tem uma praga, tem uma lagarta, tem cochonilha, tem pulgão. É importante que você use um defensor para isso. E existem inúmeros tipos de defensores no mercado. Como por exemplo, óleo de neem, cauda sufocálcica. Tem também mata-pulgão, mata-cochonilha, inseticida. Existem inúmeros. Até o Gil vai colocar aqui na descrição desse vídeo. E também ele está puxando algumas vezes aqui o site do meu e-commerce. E lá vocês vão encontrar defensores para os seus bonsais. Então você ganhou um bonsai de presente. Não necessariamente você já tem que comprar o defensor. Mas se você verificar que o teu bonsai está sendo atacado por pragas. É importante que você venha a comprar um defensor para tratar aquela causa. Beleza? Outra dica básica, pessoal, adubação. Você que ganhou um bonsai, prepare-se para adubá-lo. Como o bonsai normalmente está em um vaso de cerâmica bem pequeno, ele não tem como ir buscar nutrientes, como uma planta que está no solo. Então você precisa colocar nutrientes no substrato. E a gente coloca nutrientes no substrato, adubando esse substrato. Então nós podemos utilizar um adubo como o osmocote. Nós podemos colocar um Thai Gold, um ecoadubo, farinha de ossos, torta de mamona. Existem vários adubos que nós podemos utilizar no nosso bonsai. E também, vou colocar aqui novamente, cito para vocês, que na minha loja SC, bonsai terapia. Existem inúmeros tipos de defensores que vocês podem comprar. E também existem inúmeros tipos de adubo que vocês podem também adquirir para utilizar no bonsai de vocês. Qual a frequência? Eu normalmente adubo a cada três a quatro meses. Sempre variando, às vezes um adubo químico, às vezes um adubo orgânico, para dar essa variada de nutrientes. Mas é bem importante que você coloque nutriente no teu bonsai, porque ele não vai ter onde pegar. E se ele ficar muito tempo sem adubo, ele vai começar a ficar fraco e vai acabar aos poucos definindo. Outra dica básica que eu dou para vocês, que essa, na verdade, resume todas as outras, é a atenção diária. É como se fosse um animal de estimação, um pet, né? Nós precisamos, todo dia, dar uma olhadinha no nosso bonsai. Se a gente, todo dia, olhar o bonsai, contemplar, ficar analisando ele, a gente vai saber se tem que dar água, a gente vai saber se ele não está pegando sol, a gente vai saber se ele tem coxonilhas ou pragas, a gente vai saber se ele está com falta de nutrientes. Então, se todos os dias eu parar um pouquinho para olhar o meu bonsai, eu já consigo ver se tem algo de errado. Se tem algo de errado, eu preciso verificar qual a causa disso e agir em cima dessa causa. Às vezes é com adubação, às vezes é com mais sol, às vezes é com mais água, menos água, talvez é com o ambiente. Mas nós precisamos estar atentos para conseguir deixar essas plantinhas vivas. Porque, na verdade, é muito triste, né? Perder um bonsai, perder uma planta, para quem ganha e também para quem dá. Porque quem dá o bonsai, vou dar, por exemplo, Essa planta aqui, eu estou fazendo ela desde estacas. São quatro anos que eu venho cultivando ela. Então, são quatro anos na minha mão, ganhando refinamento, sendo cuidadas. Aí eu vou presentear alguém e em uma semana de sem cuidados, esse bonsai pode morrer. É uma vida que se acaba, uma arte que se acaba e isso é muito triste. Então, essa é a intenção desse vídeo, passar algumas dicas para você que ganhou um bonsai, ou que está começando a arte do bonsai e quer conseguir manter ele vivo. Espero que tenha sido válidas as informações que eu postei para vocês. Só quero compartilhar com vocês um pouco do que eu adquiri com o tempo, também com outras pessoas. Então, me sinto no dever também de passar isso adiante. Peço para que vocês, se vocês gostaram do vídeo, que compartilhem ele, sigam, põem um comentário que eu vou responder todos os comentários. O Gia vai colocar na descrição desse vídeo, links do nosso Instagram, Instagram dos nossos vasos de cerâmica e dos nossos bonsais e também vai colocar o e-commerce para que se acaso vocês querem dar uma olhadinha lá e verificar se tem algo que pode ser útil ou que lhe agrade e vocês podem estar adquirindo. Beleza, pessoal? Um grande abraço para vocês. Que Deus ilumine a vida de todos vocês e que ele seja o centro das suas atenções e esteja todos os dias na vida de vocês. Um grande abraço e até mais. Música 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 Música